Música Aconteceu no santuário Nossa Senhora Aparecida em Astoga, a Romaria de Ocesana Virtual do Movimento do Terço dos Homens, que contou com a presença de alguns membros, estando à frente o padre Alex Reis, que é responsável de ocesano deste movimento. Essa Romaria acontece anualmente com a presença de todos os homens de nossa diocese, como estamos no período da pandemia, devemos nos resguardar. Então nós fizemos essa Romaria virtual com a presença de alguns homens, pouco do pouco, mas essa Romaria é para você que estava em casa, nos acompanhando hoje, aqui nesse santuário, nesse mês de maio, todo bonito, todo especial de Maria. O Terço dos Homens é uma devoção já, claro, o Rosário é bíblico, é o Rosário da Virgem Maria, cristológico, é da igreja e sob a igreja. Mas o Terço dos Homens, na nossa diocese de Bucarana, já acontece há muito tempo. Muitas outras paróquias, isoladamente, já aconteceu o Terço dos Homens de 20, 20 e poucos anos. Só que de 12 anos para cá, junto com o Santuário Nacional de Aparecida, nós começamos a organizar o Terço dos Homens. Hoje, o Terço dos Homens, ele converte tantas pessoas, tantos homens, para o caminho de Deus, através do Santo Rosário. E em muitos lugares, arrastam a multidões de homens. Claro, o período da pandemia é um pouco diferente. E de esses dois anos para cá, começamos a se organizar como estrutura do Terço dos Homens. Todas as palavras de nossa diocese têm o Terço dos Homens. Estamos rezando firmemente. É livre o Terço dos Homens. O homem é atraído através das orações do Santo Rosário. Mas faz com que nós adentramos na vida do ser igreja. Por isso estamos aqui hoje, como o diocese, como o padre assessor da diocese de Apucarana, já nesse período de seis anos, a minha vocação também saiu do Terço dos Homens. Então, tenho um carinho especial com os homens do Terço. E espero convidar você também, na sua paróquia. Procure saber se tem o Terço dos Homens. Vá rezar junto com os homens do Terço. Procure rezar o Terço. Procure viver uma conversão através do Rosário. Então, esse é um convite para você todo especial, aqui da nossa diocese, para que você também possa fazer parte do movimento Terço dos Homens. Vai, homem de Deus! Porque nós estamos unidos no mesmo ideal, unidos na mesma conquista, que é a busca do céu, que é a busca do paraíso. Salve, rainha! Essa é a nossa saudação do Terço dos Homens. O evento iniciou com a oração do Santo Terço, em que cada dezena foi meditada e rezada. Cada um que rezava uma ave maria entregava uma rosa à Nossa Senhora como sinal de amor e devoção à Virgem Maria. É uma alegria nossa estar participando, sempre foi, né? Estamos no Terço já há uma caminhada de uns 10 anos. Hoje, com alegria, vemos a nossa diocese já caminhando às paróquias com a oração do Terço. O trabalho sempre incessante, né? Em nossa busca é de fazer os homens rezar. É um período que nós vivemos em nossa humanidade, onde o homem precisa aprender a rezar de novo, ensinar os filhos, trazer a oração para dentro da sua casa. Essa é a grande intenção do Terço dos Homens. Até que um dia, talvez, nós podemos parar, né? As famílias estão rezando. Essa é a grande intenção que a gente tem. Fazer com que os homens voltem. A gente tem sempre muitos testemunhos, pessoas que, através do Terço, mudaram a sua vida. Então, essa é a grande intenção de Nossa Senhora, é também o nosso serviço. Rezar, né? A oração é o que muda todas as coisas. E esse é o grande exemplo que a gente tem na vida de Maria, na vida dos santos. Vida de oração, onde as pessoas possam recobrar o amor a Deus, a vida, os valores da família e da igreja. Esse é o nosso desejo, é para isso o nosso trabalho. Estamos sempre à disposição, especialmente aqui na nossa diocese, para todos aqueles que precisam ou trabalhar, ou montar o seu grupo, ou algum lugar que não tenha. Estamos à disposição para todos. Agradecemos, especialmente a Deus, a Nossa Senhora, e a todos que participam e nos ajudam, compartilhando, vivendo e rezando também o Terço em suas casas. A Romaria terminou com a Santa Missa, presidida pelo padre Alex Reis, que em sua homilia destacou a missão de cada um como filho de Deus, como destacou a liturgia do dia, na festa da Santíssima Trindade. A gente tem um fobado e rezando também o terço em sua casas. A gente tem um fobado e mais um fobado e mais um fobado. A gente tem um fobado e mais um fobado e mais um fobado e mais um fobado. Obrigado.